e fala galera do meu quintal tudo bem com vocês meu nome é Alexandre e hoje eu vim fazer uma atualização da florada da minha manga no meu quintal e olha que incrível pessoal abriu a sua florada olha como tá cheio de flores e as abelinhas já estão fazendo a polinização tem várias jataí fazendo essa polinização incrível olha que maravilha por isso o importante de você fazer uma aplicação de calda bordalesa antes desse momento aqui eu tenho os vídeos explicando isso eu aprendi com o Sérgio Sermê de Jean porque se você aplicar antes desse momento você vai ter uma florada saudável você vai ter um cacho sem fungos pode ver que ele não está preto todas as flores estão bem amarelas e olha o sol como que pega nessa florada olha que incrível pode ver que o sol tá pegando bem na cara dela olha que maravilha e ela necessita do sol pessoal pelo menos esses dois dias quando a florada abre ela tem que bater sol para poder fazer a polinização se tiver chovendo nos no dia que abrir e essas flores aí infelizmente você vai perder alguma produção olha aí a jataí ao vivo para vocês mostrando que está acontecendo a polinização abelhinhas jataí minhas parceiras minhas amigas sempre no meu quintal ajudando no processo de polinização porque Deus fez assim né Deus nos deu a natureza e os pássaros os pássaros as abelhas né para fazer esse trabalho para nós os mosquitos também faz alguns outros insetos e está aí que maravilha de floração claro né agora eu preciso depois aguardar para ver se vai segurar alguns frutos o ano passado teve muita chuva vento forte derrubou algum algumas manga mas eu consegui colher manga olha que incrível pessoal olha que benção de Deus você poder ter uma manga no teu pintal e que detalhe com dois metros e meio de altura mais ou menos eu não deixo ela alta sempre tô podando olha a copa como está bem aberta tem que ficar desse jeito aberta lembrando que aqui são enxertos vamos ver a variedade depois e aí você colher uma manga assim ó na palma da tua mão não tem preço para mim é gratificante demais eu fico muito feliz quando eu cuido das minhas da minhas plantas minhas frutíferas eu coloquei já esse barbante para segurar né ou acompanhando porque essa florada ela tá tão pesado que eu tive que amarrar um barbante e aqui também eu vou amarrar um outro barbante ele vai colocar ela um pouquinho mais assim para cima as abelhinhas lá já tá aí essas são guerreiras essas são boas é uma abelha sem ferrão e é muito bom ter no teu quintal então vídeo atualizando que a florada deu certo depois que nós fizemos as podas as aplicações de calda bordalesa depois que que sair essa florada hora que tiver segurando já os frutos aí eu vou começar a aplicar de novo enxofre ou calda a bordalesa nesse momento você não pode aplicar porque se atrapalha o processo natural da polinização então se você gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esses vídeos que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdos valeu e fui